Para na frente do paredão, paredão, paredão Para na frente do paredão, paredão Ela desce a tcheca, vem chacoalhando Ela sobe a tcheca, vem chacoalhando Ela desce a tcheca, com essa cara de sapi, sapi, sapi Ela desce a tcheca, com essa cara de sapi Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca, com essa cara de sapi E se é o Didi Latrell, o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão Para na frente do paredão, paredão, paredão Para na frente do paredão, paredão Ela desce a tcheca, vem chacoalhando Ela sobe a tcheca, vem chacoalhando Ela desce a tcheca, com essa cara de sapi, sapi, sapi Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca Ela desce a tcheca, com essa cara de sapi Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca Ela desce a tcheca, com essa cara de sapi Ela desce a tcheca, ela sobe a tcheca, com essa cara de sapi E se é o Didi Latrell, o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão Original dos bares O moleque é boladão O inverte, o moleque é boladão O moleque é bolada O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é bolada O vagabundo